Fala galera, tudo bem? Vamos lá, começando mais uma aulinha sobre tranquilizantes fenotiazínicos. E hoje a gente vai falar aqui de três fármacos, basicamente cloropromazina, acepromazina e elevomepromazina, o mais importante e mais utilizado na clínica de pequenos animais, com certeza é a acepromazina. Então vamos lá pessoal, esses são os três assuntos que nós temos aí dentro dos tranquilizantes, vamos falar sobre eles. Então os fenotiazínicos, de uma maneira geral, são classificados como tranquilizantes, utilizados principalmente na nossa rotina como medicação pré-anestésica. A gente tem essa apromazina, levomepromazina, cloropromazina e também uma medicação que a gente usa para a arte antihistamínica, que é a prometazina em alguns tipos de pacientes oncológicos. Então em relação ao farmacocinético, a gente tem como os receptores principalmente envolvidos, os adrenérgicos alfa-1 e estaminérgicos, também serotoninérgicos e os colinérgicos. Quanto à metabolização, ela se dá principalmente pelo fígado, por oxidação e hidroxilação, e também por conjugação com excreção basicamente pela via renal. Já a administração pode ser feita pela via oral, intramuscular, subcutânea e também pela via intravenosa. Então, o mecanismo de ação basicamente da sepromazina e dos demais componentes desse grupo é antagonizar a dopamina com efeito antipsicótico, antiemético e também diminuir a possibilidade de excitação dos animais que receberam opioides. Por que isso, né? Porque os opioides vão causar euforia e disforia devido à liberação de dopamina, que é o que os fenoteogênicos estão bloqueando, na via mesolímica dopaminérgica, a chamada zona da recompensa. Então a euforia está mais relacionada com a ativação dos receptores Mi, enquanto a disforia está mais relacionada à ativação dos receptores Kappa. Então, para evitar a excitação dos felinos, com o opioide a gente procura associar sempre, né? Junto ou um pouco antes, um fenoteazínico com a sepromazina. Também cursa com depressão do sistema ativador reticular e a parte integrante da indução e manutenção do estado de alerta. Bloqueio adrenérgico do receptor alfa-1, como foi comentado, com efeito simpatolítico, bloqueando a ação do sistema nervoso simpático. Como características, então, a gente tem que eles não vão promover analgesia, tem uma tranquilização leve, sem dissociação, e a gente vê no exemplo do vídeo abaixo, né? O paciente está alerta, porém tranquilizado, que responde quando a gente chama ele, né? Quando tem algum estímulo externo ao ambiente, ele ainda permanece atento. Dos efeitos cardiovasculares, né? Ele é um bloqueador adrenérgico, principalmente, né? Relacionado ao receptor alfa-1, que cursa com vasodilatação, como no exemplo da imagem aí, que tem um relaxamento aterolar, e essa vasodilatação vai cursar com hipotensão, né? E também depressão do miocárdio. A sepromazina, né? Tem alguns trabalhos relacionados ao efeito antiarrítmico, como nesses dois trabalhos que estão citados abaixo aqui, em que foram testados doses crescentes de adrenalina, e o efeito antiarrítmico ali da sepromazina evitando as extracístoles, né? Ou os bloqueios ventriculares prematuros durante essa infusão, comparado aí, né? Com animais que receberam xilazina e outros fármacos. Tá? Então, é dito que a sepromazina é para tratar arritmias, mas a gente tem que saber que a gente está lidando de uma arritmia específica, que são as taquiarritmias, tá? Não outro tipo de arritmia, mas está sempre atento a essa parte. Quanto ao efeito respiratório endócrino, né? Mínima depressão respiratória, quando utilizado sozinho, porém, vai estar potencializando aí a ação de outros fármacos. Também diminui a secreção do ADH, né? Do hormônio antiarrético. E contra indicações, a gente tem que não utilizar animais que estão apresentando hipovolemia, né? Vai agravar a hipotensão, por tudo que a gente viu de receptor alfa-1. Animais epilepsias têm a diminuição do limiar convulsivo, né? Mas é meio controverso, porque depende muito do fármaco dentro do grupo que a gente está comentando. E também, em relação às cardiopatas, diminui o hematócrata. A clorpromazina, né? O primeiro representante do grupo de fenotiazínicos. Tem pouco efeito antihistamínico, né? Um bom efeito antissecretor. E também efeito antiemético razoavelmente bom. Tem aí doses para cães e gatos de 0,5 a 2 miligramas por quilo, podendo ser utilizado por várias vias, né? Subcutâneo, intramuscular, intravenosa, vioral e também pela via intrarretal. Doses para grandes animais, aí, equínos e ruminantes. Vão variar de equínos de 0,2 a 0,5 a 1 e de ruminantes de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo. A prometazina é muito utilizada, né? Como um fármaco antihistamínico, né? Utilizado principalmente na MPA, na medicação pré-anestésica. Para paciente oncológico que tem neoplasias que liberam muita estamina, como os mastocitomas. E a gente pode usar doses que variam de 0,2 a 0,4 miligramas por quilo. Subcutâneo, intramuscular ou intravenoso. A levomepromazina, então, tem menor efeito antissecretório antiemético, que é a clorpromazina. Potente ação adrenolítica, né? Com hipotensão antiespasmótica. E potente ação antihistamínica também. Doses, vamos variar aí, de 0,5 a 1 miligramas por quilo. Intramuscular ou intravenoso. Então, pessoal, e também a cepromazina ficou conhecida em um filme realizado em 2008, né? Onde o agente Dana e o agente Mulder foram os protagonistas, né? No qual ela descobriu que a cepromazina, que é um fármaco exclusivamente veterinário, estava sendo utilizado em pessoas, né? Então, nesse filme relata que a cepromazina, ela estava sendo utilizada para tranquilizar e sedar pessoas para fazer transplantes de cabeça, né? É isso mesmo, tá? Então, no meu filme mostra que eles foram utilizados primeiro em cães, né? Depois, eles começaram a pegar pessoas para fazer esse tipo de experimento da cepromazina, então, utilizada, né? Não só em animais, mas também utilizada para fazer sedação e aí o sequestro de pessoas, né? Que era utilizado depois para fazer esse transplante de cabeça nos animais, como mostra nas imagens aí, bem interessante. A cepromazina, então, tem uma latência de 5 a 20 minutos, com pico de efeito máximo de 30 a 45 minutos, com doses aí que vão variar para cães de 0,01 a 0,05 mg por quilo. Pode ser feito subcutâneo, intramuscular, ou, não é muito indicado, intravenoso, né? Para gatos, de 0,02 a 0,01 mg por quilo. Também subcutâneo intramuscular ou intravenoso. Gatos, a gente pode usar doses um pouquinho mais altas. Para cães e gatos, então, de 1 a 3 mg por quilo, via oral, né? Como um sedativo aí para animais que a gente tem dificuldade de pegar, né? Pode misturar junto a água de bebê para estar fazendo a contenção desses animais. Tá? Observação, a gente, né? Independente do peso, se for animais muito grande, não ultrapassa a dose de 2,5 mg por quilo. por animal. Minutos. Tá, então, sobre a cepromazina, o efeito antiemético, tem alguns trabalhos aí mostrando, né? Que tem potente efeito antiemético. Por exemplo, nesse trabalho que foi realizado com 60 animais, com 20 animais por grupo, né? A cepromazina mostrou uma taxa de vômito de apenas 15%, né? Quando associado com morfina, em comparação com a cloropromazina, em que 35% dos animais apresentaram vômito, e a levopromazina, em que 45 animais tiveram vômitos. Há também, em relação à parte de diminuição do hematóplito, isso se dá, né, basicamente aí, por causa que o paciente vai ter um relaxamento da cápsula esplênica, e com isso, esplenomegalia, e aí eu tenho sequestro de hemácias nessa parte, né, do organismo, diminuindo, assim, o hematóplito. A cepromazina tem uma atividade antihistamínica menor que a que a prometazina, como foi falado. Atua, né, no centro da termorregulação, diminuindo a temperatura corporal, então vai ter hipotermia. E também, há alguma literatura que fala que diminui o limiar convulsivo, mas essa informação era um pouco controvérsia. Então, pessoal, em relação à duração dos efeitos, né, é dito mais ou menos de 4 a 6 horas, quanto maior a dose que eu estiver utilizando, maior vai ser o tempo de duração da cepromazina. Também cursa com uma recuperação um pouco mais prolongada, que está diretamente relacionado à dose, ou seja, quanto maior a dose eu utilizar, maior vai ser o tempo de recuperação. E prestar muita atenção com cães de raças braxefálicas, principalmente cão da raça boxer, né, que pode ter síncope devido ao bloqueio sinoatrial, resultante da implicação vagal. E também sempre utilizar em baixa dose e, se necessário, utilizar um anticolinérgico como a atropina. Também lembrar que possui um efeito antihistamínico, né, mas esse efeito é menor quando comparado com a prometazina, porém ele é suficiente para inibir efeitos adversos dos opioides. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal, sobre os tranquilizantes fenotiazínicos. Muito obrigado. Me sigam lá no Instagram, betiannerlineanestesia. Não esqueça de curtir e compartilhar a aula aí no canal. Muito obrigado e até a próxima.